Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones e vamos pra notícias de hoje Bom galera, não dá pra não falar da parada mais bombástica louca que aconteceu Que foi o fim do Fortnite A gente já tinha comentado os vazamentos que o Fortnite 2 tinha vazado, coisa e tal E a gente imagina que é pra isso que onde vai Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que são 9h46 do dia 14, tá Fortnite está morto, tá certo Inclusive, eu vou entrar agora no Fortnite, pra gente ver o que que tá acontecendo lá no Fortnite, tá Olha isso, eita, o que que tá acontecendo, explodiu tudo Estamos tendo problemas técnicos, erro Olha que doideira, que isso cara, que isso, o buraco negro puxando o meu Batman Que loucura E simplesmente ficou preto E o buraco negro apareceu Cara, Fortnite, Epic Games, tá muito pra frente Muito pra frente, tá? Tá? Só digo isso pra vocês Só digo isso pra vocês Aí saiu, não tem mais nada Acabou, tem certeza de sair, porra Aí beleza, esse é o, né, esse é o Fortnite Mas tem outras coisas do Fortnite também Tá aqui ó, tá preto, fundo preto E olha que loucura, eles estão em live no momento, tá? Eles estão fazendo uma live que só tem um buraco negro, tem 20 mil pessoas assistindo No Twitter, tá? No Twitter Aí você vê no Instagram deles, é só, ó, são as últimas 9 fotos, é só tela preta E tem aqui ó, tem aqui o, 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 né, e não tem nada escrito E aí você vai no Twitch do Fortnite, tá rolando a live com esse buraco negro 50 mil pessoas assistindo, nada Até agora ninguém sabe o que que aconteceu Mas até então o Fortnite acabou É que, infelizmente, as paradas vazaram e a gente sabe que vai ser o Fortnite 2 Mas, por enquanto, o Fortnite chegou a ser o fim E vai ter um novo Fortnite Bom, e aí galera, outra coisa que aconteceu também Pra você ver o que que a Epic Games está conseguindo fazer com o Fortnite É um negócio, assim, inacreditável E realmente é um troço de mudança de indústria o tempo todo Os caras estão em outro nível, né? O que aconteceu? Durante o evento do fim do mundo, que acabou, que acabou tudo Cara, o Twitch ficou instável, né? O próprio Mixer ficou instável Até a PSN ficou instável Que a gente tá vendo aqui Que durante o evento e tal Bugou tudo, o online, porque ficou sobrecarregado de muita, muita gente Então, assim, até a PSN sofreu com isso Quer dizer, não é nenhuma novidade a PSN sofrer com qualquer coisa, né? Mas aconteceu e bagunçou outros jogos A galera tava jogando outras coisas e teve problema de conexão Porque tava muito cheio por causa do Fortnite Quer dizer, esses são os repórteres, né? A gente não sabe se é por causa, exatamente por causa do Fortnite Mas coincidiu ali um momento Então, né, a gente imagina que foi isso Bom, boas notícias, mas não sei, tá? O desenvolvedor de Call of Duty Novo Que vai sair dia 25 e tal Muito aguardado e tudo Está dizendo que Que não estão trabalhando em loot box para esse jogo Ele comenta o seguinte Vou fazer a tradução livre aqui, tá? O que eu posso dizer agora É que a gente definitivamente não está trabalhando Em nenhum tipo de supply drop ou sistema de loot box Também, a funcionalidade As coisas funcionais do jogo, de gameplay São desbloqueadas jogando Essa é a famosa frase que não significa absolutamente nada Tá? Primeiro, né? A gente já viu o desenvolvedor mentir na cara dura Tá? Falar, não vai ter loot box não Vou lá e bota Né? Ah, você pode ganhar pelo gameplay É, isso não quer dizer nada Que é só os cabos da micro transação Fazer você ficar 60 anos para jogar Para conseguir um negócio É a mesma coisa E essa frase ele nem nega nada Ele só fala Agora não estamos trabalhando no loot box Agora Pô, irmão Pode ser que venha depois, né? Já vimos acontecer Espero que não venha Espero que não venha em momento algum Mas, né? E, né? Coisa desbloqueada jogando e tudo bem Mas e se tiver micro transações agressivas demais Que, né? Tipo, ó Ah, você pode aí jogar 50 horas do jogo Ou então você compra aqui e pega arma Que é melhor do que tudo aí Que você vai arrombar geral Vou torcer para que esse Mandalorian of Air tenha um modo história foda Ver o Battle Royale seja foda E que o multiplayer seja gerado E que não seja poluído com essas coisas Seja divertido pra caramba Eu estou muito animado para esse jogo Dia 25 vai sair E eu estarei aqui jogando, com certeza Bom, galera E aparentemente a Rockstar está planejando Trazer mais coisas aí E, assim É... Não dá para a gente saber exatamente o que é A gente sabe que... Assim É que não é possível, né, cara? O GTA 6 está em desenvolvimento, tá? É desenvolvimento Então pode ter a ver com o GTA 6 isso aqui Mas eu não acho que é A Rufian Games, tá? Anunciou que está trabalhando Com engenheiros Para trabalhar em novos jogos Da Rockstar Eles confirmaram isso Pelo seu Twitter oficial E eles, né Fizeram o Halo Reach Para a Master Chief Collection Foram... Desenvolveram também O multiplayer do Crackdown 3 Desenvolveram também O Crackdown 2 Mas já trabalharam com a Rockstar também No Manhunt E no GTA Então, assim A gente pode imaginar que Seja algum porte, né Do... Sei lá, GTA 5 Para a Nintendo Switch Quem sabe Acho difícil Mas quem sabe O Witcher 3 foi Tudo dá para fazer Né É... Ou então Né O Red Dead Redemption Remastered Ou então Red Dead Redemption Para PC 1 1, né Pode ser Não sabemos ainda o que é Mas aparentemente a Rockstar Está trabalhando Vai trazer E eu ainda chuto 2021 O GTA 6 Mas Não sei Não sei Bom, galera Para finalizar A gente tem informação aí Que a Nintendo Europa revelou Que eles já venderam Lá na Europa 10 milhões de unidades No Nintendo Switch O que é um número Absurdo Absurdo 10 milhões por Europa De um console Em tão pouco tempo de vida É muito grande Mas aí faz Cara, faz todo sentido O Nintendo Switch é maravilhoso Sabe O Nintendo Switch é incrível Claro Ele não tem a quantidade de jogos Que os outros tem Mas ele faz coisas Que nenhum console faz Ele faz tudo Que os outros fazem Quando... Né Em relação aos mesmos jogos Ele faz tudo Óbvio O grafio, claro Mas faz Mas a funcionalidade portátil dele Eu falo para vocês Eu não gosto de portátil Já falei isso para vocês Mas Existem certos jogos Que o portátil ajuda Muito Entende? Minha preferência vai ser Sempre jogar na tela grande Mas tipo Por exemplo Pokémon É um exemplo que eu sempre dou E que eu sou louco Pokémon O Pokémon você joga aqui e tal Mas por exemplo O Pokémon tem muito farm Tem muita coisa Você tem que ficar só apertando o botão E isso aí é bonzão Para você Eu estou vendo televisão Eu estou aqui no Switch Tá ligado? Então assim O Nintendo Switch faz coisas Que ninguém faz E para os jogos índios Esses jogos menores e tal É perfeito Para esse estilo de jogo Então o Switch é muito incrível Tem jogos incríveis E merece tudo aí Que está tendo 10 milhões de vendas na Europa É insano Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias E vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau